RPG Mestre dos Magos apresenta... O Reino das Mil Moradas O vento sopra as nuvens para longe da imponência do grande conglomerado de turres e prédios. Sua formosura chega à altura dos picos nevados à direita e das montanhas longínquas à esquerda. Corredores antes movimentados por batalhas travadas ao longe, que porém lançam sua magnitude ao reino, que em tempos de crise conjurava por conta própria uma espiral de nuvens negras na altura do topo do castelo como base à magia natural provinda do solo enriquecido por tal. Tua terra, encrustada com esmeraldas, tornava um lugar rico e com a posição geográfica estratégico. A cidade já veio a ruir inúmeras vezes, atacada por todos os acidentes naturais e exércitos possíveis. Terrenos e extraterrenos Esta casa já foi chamada de lar por habitantes de outros mundos. Dimensões e tempos alternativos que jamais se encontrarão novamente. Um grande tremor agora se abala, pois a fortaleza de todas as cidades aparentemente verá uma nova guerra que fará parte de sua interminável história. Curtam e compartilhem para receber os melhores vídeos destas províncias. O mito da semana foi... Mauro Délia Ou Mauro Délia Oh Mauro, me desculpa aí meu filho, eu não sei lá isso não. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. O botão fica aqui embaixo. Muito obrigado a todos os participantes.